É a fonte do funk, ô mané! Ha ha ha! Pensa no seguinte Imagina o bandidão pegando a barra de frente com a broca Vai fazer estrago, peraí, mal Pensa no seguinte Pensa no seguinte O naipe de bandido é o mais procurado O tipo desejado que as piranha e as pátis Sempre quer ter do lado cortes Sempre é o disfarçado e o traje Nós anda bem arrumado O jeito de eu falar Tá ligado, é debochado A cara no nega Fique ex-presidiário Fique ex-presidiário Apeço baseado pra não ficar fumadão Nós é bandido Bandido malado Nós é bandido Bandido malado Come buceta, toma uísque Anda de carro importado Nós é bandido Bandido malado Nós é bandido Bandido malado Pelo que é bandido Bandido malado Barra é bandido Bandido malado O naipe de bandido O naipe de bandido é o mais procurado O tipo desejado que as piranha e as pátis Sempre quer ter do lado cortes Sempre é o disfarçado e o traje Apeço baseado pra não ficar fumadão Nós é bandido Bandido malado Nós é bandido Bandido malado Come buceta, toma uísque Anda de carro importado Me buceta, toma uísque Anda de carro importado Me buceta, toma uísque Anda de carro importado Pelo que é bandido Pelo que é bandido 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 malado Bandido malado Bandido Bandido malado O naipe de bandido é o mais procurado Tô aqui com os cara E.J. Fiuza De Luca tá presente Que manda em Minas Gerais Não tem jeito, valeu? 22 mils que... É fonte do funk, ô mané!